Eu sou Maria, primeira mulher da minha família a ter diploma universitário. Meu nome é Tereza e eu luto pela igualdade salarial entre... Me chamo Paula, sou mãe e penso que o direito à licença materna... Eu sou a Dani e no meu local de trabalho a maioria são homens. Tereza! Meu nome é Irene e eu defendo... Eu... Eu sou a Davis,ulating... Muito obrigado.